Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e hoje quero compartilhar essas belezuras com vocês e também dividir algumas dicas de cultivo sobre elas, as petúnias. Mas antes eu quero pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E desde já eu te agradeço muito. Bom, as petúnias são essas plantas lindas com flores delicadas e super coloridas. Essa planta é nativa da América do Sul, incluindo a região sul do Brasil. Então elas apreciam as temperaturas amenas, mas não suportam geadas. A iluminação ideal para as petúnias é o sol pleno, mas se você mora em regiões mais quentes, você pode cultivá-la à meia sombra, recebendo luz direta apenas nos períodos mais frescos do dia. O ideal é que ela receba no mínimo 4 horas de sol por dia para conseguir florescer bastante. E as flores surgem lindas em muitas cores diferentes, podendo ser brancas, vermelhas, laranjas, rosas, roxas, roxas super escuras, quase pretas, mescladas ou pintadinhas. É uma variedade mais bonita do que a outra e fica difícil escolher. Elas possuem um pigmento chamado petunidina, que é uma antocianina e está presente em várias outras plantas, mas que ganhou esse nome por conta das petúnias. Os ramos da planta crescem em média 60 centímetros e ao final deles surgem os botõezinhos de flores, que vão crescendo, crescendo até abrirem nesse espetáculo de cor. A floração ocorre do início da primavera até o final do outono, embora hoje já existam variedades que florescem o ano todo. Para cultivá-las, o solo ideal é aquele bem drenável e rico em matéria orgânica. As petúnias apreciam um solo levemente úmido, mas jamais encharcado. O encharcamento do solo pode levar as raízes ao apodrecimento, bem como o excesso de água sobre a planta. Quando for regar, procure molhar apenas o solo, evitando as folhas e flores. Infelizmente, essa planta maravilhosa tem um ciclo de vida curto. Normalmente, entre oito meses a um ano, ela já vai perdendo todo o seu vigor. E aí é necessário replantar. Você pode comprar novas mudas ou sementes. A adubação das petúnias pode ser feita com um adubo equilibrado, como o NPK 10-10-10, ou com alguma formulação que tenha mais fósforo, que é esse numerozinho do meio. Entre outras funções, o fósforo é o nutriente que está relacionado à produção de flores. Aqui no canal tem um vídeo só sobre o NPK, sobre as funções do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Ficou um vídeo bem explicadinho, então eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha lá depois. De vez em quando, é necessário retirar alguma florzinha que já secou ou algum galho que está meio feio. Mas lembre-se sempre de utilizar uma tesoura de poda bem limpinha e esterilizada. Aqui eu retirei as samambaias para mostrar para vocês como elas ficam lindas pendentes, mas esse não é o ambiente ideal para elas. Elas precisam de um pouco mais de luz, então foi só para compartilhar com vocês mesmo. E elas podem ser cultivadas assim, em cuias pendentes, que eu particularmente amo, ou em vasos altos, em canteiros no jardim, maciços ou margeando os caminhos, em jardineiras, enfim, as possibilidades são muitas. Mas é preciso estar de olho porque alguns probleminhas podem surgir, começando pelo excesso de água, que pode ser porta de entrada para doenças, principalmente as doenças fúngicas. Além disso, elas podem sofrer ataques de pragas, que vão atrapalhar o desenvolvimento delas. As pragas mais comuns nas petúnias são os pulgões, as moscas brancas, os ácaros e a larva minadora, que inclusive está aqui nessa planta, e eu só observei agora que eu estou olhando de perto para ela. E para controlá-la, eu vou retirar essas folhas e aplicar um inseticida. Aqui no canal já tem alguns vídeos sobre controle de pragas e doenças com produtinhos naturais, vou deixar os links todos aqui embaixo. O importante é seguir corretamente a recomendação de cada produto e se lembrar de não pulverizar as flores. E aqui vai uma curiosidade. As petúnias pertencem à família Solanassi, sendo parentes distantes do tomate, do pimentão, da batata e do tabaco. Inclusive, os indígenas faziam fumo com o tabaco e também com a petúnia. Na língua tupi, petún significa flor vermelha. E aí, gostou de conhecer mais sobre essa planta linda que enche o jardim de vida? Me conta, qual é a sua preferida? Se gostou, deixe aqui o seu joinha, ele me ajuda muito e eu fico super grata. Também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!